olá pessoal mais um vídeo de gremi mecânico eu estou aqui com uma substituição no rolamento dianteiro no Ford Fiesta 2014 uma dica para o iniciante aí ó que esse rolamento ele tem lado tá ele nessa parte de chapa aqui ó e preste atenção nessa parte aqui ó a parte marrom também não é um retentor especial para fazer a leitura do sensor do ABS tá além de fazer a vedação para não entrar poeira para dentro sujeira para o rolamento ele tem um leitor não é uma faz um magnético aqui para ler o sensor do ABS o caso é esse aí não prestar bem atenção para não montar o lado errado porque se você colocar no lado errado o rolamento esse lado aqui é para o lado do sensor nesse caso aqui ó temos a manga e temos o furo aqui ó esse furo aqui é onde passa o sensor é nesse caso aqui esse rolamento será montado nessa posição tá para o sensor da leitura eu mesmo o o não não prestar atenção eu já montei no Honda Fit e o carro começou a acender a luz do ABS tá é bom a gente sempre prestar atenção na hora da compra você pode pôr um rolamento desse aqui em outros carros em outro Fiesta que não tem ABS tá só que aí paga mais caro né só por causa dessa do sensor aqui ele fica o esse rolamento torna mais caro tá e a dica é essa daí tá vocês que estão iniciante aí prestem atenção na da montagem aqui porque é se você colocou você perde o rolamento se for vai tirar de novo vai ser danificado e você vai perder o rolamento e a mão de obra tá começar a montagem aqui vamos ver aí como vai com o procedimento vamos agora a montagem do rolamento tá tomar cuidado com o alinhamento o rolamento como eu falei para vocês o sensor a parte que o sensor vai tá aqui uma parte marromca né esse modelo aqui ele não tem trava tá aqui ele não tem trava tá não tem trava agora introduzir agora o a manga de eixo o cubo é aqui ó e passar uma graça para poder agora preparei a montagem vamos agora rolamento é cem por cento tá as vezes quem estraga é o próprio o cara que vai manusear a montagem entendeu agora eu vou dar mais uma tá aí pessoal montado o rolamento aí vem fica a dívida do ele ganho mecânico lado de montagem do o rolamento que carro que tem abs um abraço o o o o Obrigado.